Olá meus amigos, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Agradeço a participação de vocês. Hoje para comentar aqui o título principal da nossa conversa de hoje, depois da nossa apresentação, vamos interpretar as variáveis principais do teste cardiopulmonar, avaliação cardiopulmonar ou, como algumas outras pessoas também comentam, a ergoespirometria. Uma das principais variáveis é o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. Mas na verdade o consumo de oxigênio não é só máximo, nós vamos avaliando o consumo de oxigênio desde o repouso. Aliás, é uma das principais variáveis aí que nós analisamos para avaliar se o nosso cliente, se o nosso paciente, se o nosso aluno está bem tranquilo para começar o exame. Mas o que seria esse consumo de oxigênio em repouso? Quanto esse nosso paciente, esse nosso cliente está consumindo de oxigênio do ar atmosférico, aqui no caso no laboratório, antes de começar o exercício? Isso é o VO2. Quanto ele está consumindo de oxigênio por enquanto em repouso? E essa variável de consumo de oxigênio, ela pode ser expressa em mililitros por minuto, ml por minuto ou em litros por minuto. Quando você trabalha com a unidade ml por minuto ou litros por minuto, é o chamado VO2 absoluto. Geralmente uma pessoa adulta de tamanho médio, espera-se que ela consuma em média 250 ml de oxigênio por minuto em repouso. Esse é um valor médio. E se você for adotar a unidade litros por minuto, então é 0,25 litros por minuto ou 250 ml por minuto em repouso. Então esse é o consumo de oxigênio em repouso. Se você pegar esse valor absoluto e dividir pelo peso da pessoa, você vai transformá-lo em VO2 relativo. Então o VO2 relativo é sempre o VO2 total, ou seja, o VO2 absoluto, dividido pelo peso da pessoa, transformando em VO2 relativo. Que geralmente é por volta de 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto. 3,5 ml barra quilo barra minuto. E isso, que é um valor médio de 3,5, equivale a um MET, a uma unidade metabólica. Então o indivíduo em repouso, em média, consome 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto. E isso foi denominado um MET. Então nós estamos falando, por enquanto, do VO2 em repouso, que ele pode ser expresso em valores absoluto ou relativo. Quando for o absoluto, é em litros por minuto ou ml por minuto. E quando for o relativo, foi dividido pelo peso, nós transformamos para ml por quilo por minuto. No próximo bloco, nós vamos comentar sobre uma outra variável importante aí, também, que é a ventilação. Até já! Olá, meus amigos! Meu nome é Newton Lundes e estamos agora aqui no segundo bloco da interpretação das variáveis da avaliação cardiopulmonar. No outro bloco, nós comentamos do VO2 absoluto e relativo em repouso. Antes de falarmos sobre a ventilação, deixa eu só complementar. O VO2 também máximo, ele pode ser e vai ser expresso também em mililitros por minuto, em litros por minuto e também em ml por quilo por minuto. Ele vai ser expresso, ou seja, em termos absolutos e em termos relativos também. O que é importante também comentar é que muitas vezes o valor absoluto, como vai ser dividido pelo peso corporal total, ele pode ser e será influenciado, então, e você pode ter muitas vezes valores semelhantes de valores máximos aí de VO2 máximo, de consumo máximo de oxigênio absoluto, mas quando você tem duas pessoas com pesos bem diferentes, vão dar valores de VO2 relativo bem diferentes. Então você pode ter duas pessoas, uma que pesa próximo de 50 quilos e outra próximo de 90 quilos. Elas tiveram um ótimo teste, caro de pulmonar, e o mesmo valor total absoluto. Mas quando você pega aquele VO2 máximo total absoluto e divide por 50 quilos, aquela pessoa menor, vai dar um VO2 relativo maior. E aquela outra pessoa que teve o mesmo VO2 absoluto total, mas como pesa quase o dobro, próximo de 90 quilos, o VO2 máximo relativo vai ficar bem menor. Então essa é a primeira observação desse bloco, sempre se atentar, você como profissional da área da saúde, como fisiologista, como praticante de atividade física, é sempre importante analisar no seu teste essa variável, tanto o VO2 absoluto quanto o relativo. E conforme o seu cliente vai emagrecendo, certamente o VO2 relativo também vai aumentando, porque o peso corporal total dele vai diminuindo. Vamos falar agora da ventilação. Ventilação é o produto da frequência respiratória pelo volume corrente. Ou seja, quantas vezes você respira por minuto, em repouso, por exemplo, multiplicado pelo volume corrente, que é o ar que fica correndo de fora para dentro em cada incursão respiratória, a cada inspiração e a cada expiração. Então o produto entre frequência respiratória pelo volume corrente é a nossa ventilação. Como geralmente uma pessoa respira 12 vezes por minuto e geralmente movimenta meio litro de ar por respiração, quando você multiplicar 12 respirações por meio litro de ar, em média sua ventilação e repouso é por volta de 6 litros por minuto. E a ventilação máxima, Newton, quais são os valores esperados? Bom, em média um cardiopata, uma pessoa sedentária na esteira, vai atingir uma ventilação máxima aproximada de 60, 70, 80 litros por minuto. Uma pessoa já condicionada geralmente passa dos 100 litros por minuto na esteira. Atleta, 140, 150, 180 litros por minuto. São valores bem elevados. A frequência respiratória que sai de 12 respirações por minuto em repouso pode chegar até umas 50, 55 respirações no último minuto do teste. E aquele volume corrente que era de meio litro pode chegar até 3, 3 litros e meio a cada respiração, a cada incursão respiratória no último minuto do teste, levando então a uma ventilação máxima até próximo de 180 litros por minuto. Bom, nesse bloco finalizamos o consumo de oxigênio e falamos também da ventilação. Esse é o canal Área de Treino. Se você está gostando aí dos nossos vídeos, se inscreva aí no nosso canal. É o canal Área de Treino. Eu também coloco alguns vídeos, mas principalmente algumas fotos lá no meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.